E a Gabi, desculpa. Obrigado pelos três meios, viu? Desculpa a ofensa aí no meio. Olha isso aqui. O varão. Varão. É porque você é da TV Imperial, né? É aclamado como rei Dom João IV, assim fundando a Quarta Dinastia. E o Dom João Cozinha, tem também? O Dom João quem? Cozinha. Que cozinha? Olha. O que você está falando? Ele não entendeu. Deu não? O que? Dom João Cozinha. Não, não te vejo não, Michel. Bruxaria. Dom João Cozinha. Não, eu não entendi até agora, velho. Eu entendi o Cozinha, mas eu não estou entendendo o gameplay aqui. Onde é que eu fui pego? Quarto, cozinha, banheiro. Ah, meu Deus, velho. Meu Deus, Vito, caralho, mano. Você não tem que fazer conta, velho. Meu Deus, que horror. Nossa, podia ter ficado sem, velho. No reinado de Dom João IV, na ocasião, é dito que um frade franciscano, pedindo esmola, foi afastado a chutes pelo rei, que quando fez isso, não podia imaginar o preço que sua família pagaria. Deu um bico no cu do frade, viu? Falei. Se sentindo humilhado, como castigo pela violência, o frade rogou uma praga. De agora em diante, nenhum primogênito varão dos Bragança viverá o suficiente para chegar ao trono. Ah, porra. Vai, otário. O que aconteceu realmente ocorreu? Porém, coincidentemente, a partir da quarta dinastia, quase todos os primeiros varões da família morreram antes de reinar. Vai. Começando já com o herdeiro de Dom João IV. Dom Teodósio morreu aos 19 anos de idade, em 1653, assistindo a sucessão com seu irmão, Dom Afonso VI, que morreu sem deixar herdeiros. Com isso, Dom Pedro II de Portugal, seu outro irmão, assume a coroa. E o novo rei, em 1688, também viu seu primogênito, o príncipe Dom João, morrer com apenas 18 dias de vida. Assim, sendo sucedido por ser outro filho, de mesmo nome que o falecido, o rei Dom João V. Por coincidência, o príncipe Dom João V... Ah. Esses caras... Era tudo viado, né, velho? Olha que estilo dos caras, velho. Pra foder, nessa época, era uma confusão da porra, né, velho? Eu sei lá, meu irmão. Eu acho que não, era, por quê? Pô, que viagem. Um cabão da assina no meio da rua, cabão apanhar, velho. Não, mas por quê? Eu sei que era peruca, porra, mas porra, estilo feio do caralho. Tipo, eu não sei se você já assistiu o Carnival Roll, mas porra, aquelas roupas todas que as mulheres usavam. Agonia da porra pra foder, porra. Mas teve uma cena que teve um sexo, que demorou mais a cena da mulher tirando a roupa do que fudendo. Eu digo, ah, velho, é melhor botar uma punheta. É, bota uma punheta em mim, velho, que demora do caralho. Mas é porque não tinha muito esse costume, né, Vitor? Eu acho que de, 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 tipo, vamos se pegar aqui, ali no cantinho e dar uma fudida, né? Então, quando eles iam foder, eles estavam em casa mesmo. Eles não estavam vestidos desse tanto de traia, não. Eles estavam só de cerola. Aí era doipalito. Tá, conta pregui. Coincidência ou não, o príncipe rompeiro, primeiro filho de Dom João V, morre em 1714, com apenas dois anos de idade. Assim, abrindo espaço para seu irmão, o rei Dom José I. O cabra feio. Esse era. É, foi pedir perdão para o padre que vocês chutaram o cu, né? Era só ter dado pão e água para o velho. É. Ah. No grupo tem uma rola ali? Ah, é, tem um cara chamado Cu Peludo. O segundo varão de Dom João VI, o príncipe Dom Pedro, o herdeiro da coroa. E ele, em 1820, quando ainda éramos um reino unido com Portugal, já havia perdido seu primeiro filho homem, o príncipe da beira, Dom Miguel. Eu não tenho a besta não. Em 1822, o mesmo Dom Pedro, o herdeiro do trono português, declara independência do Brasil. Tem hora na propaganda? Tá, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver. Entretanto, a dita opção superou a separação dos tronos. Eu não vi não. Sua sucessão em Portugal ficou com sua filha mais velha, a rainha Dona Maria II, e no Brasil, com seu último filho do casamento com a imperatriz... Pois é, a lábvia dele vai ter que acabar, ó, birra. O Bolsonaro, mulher! Caralho, morreu foi todo mundo mesmo, né? Caralho, o cara botou um pau mesmo, foda-se aí, que viagem. Quem botou pau aonde? Que? Não minimize não, porque tem um cara aí com uma roda de fora, um dos participantes. Não, tem alguém com um pinto de fora. Mas você mostrou? Cara, parece que mostrou aqui, mas não sabia não. Então apague seu vídeo. Eu vou apagar já já. O príncipe não chegou a morrer, mas renunciou a seus direitos ao trono brasileiro. Assim, seu irmão, Dom Luís Maria, foi nomeado príncipe imperial e herdeiro da anciana. No chat, mas tem só uma conversa, pô. Porém, ele morre dois anos antes de Dona Isabel, em 1920. Dona Isabel virou conversa. Por que, Rodrigo? Em Portugal, você é viado? A rainha Dona Maria II foi sucedida por seu primeiro varão, o rei Dom Pedro V, com então 16 anos de idade. O novo rei foi o primeiro primogênito, depois de 200 anos. É, a ideia é montar os cabanovos mesmo. Entretanto, ele termina seu reino. Porque os cabanovos não estavam chegando nem os 20 direitos. Mas morreu todo mundo, esse é o primeiro em 200 anos. Coisa que colocou no trono o seu irmão, o rei Dom Luís I. E com ele, a maldição mais uma vez parece ter acabado. Pois o rei Dom Carlos I, seu primogênito, o sucesso... Calma, Torino. Porém, com Dom Carlos, o ciclo volta a acontecer. Menino morre, morre da porra. Ah, não, no chato é de boa que ele tá tranquilo. Porra, rola do caralho, Vitor, que tá no negócio. Lapa de pão, manda porra na foto, era duas mãos pra pegar? Quando você estopa com um padre aí, dá pra ir, né? Cuida é, pô. Deu uma esmola, meu irmão. Já tirei aqui já, já fechei o menino. E a maldição é tão grande que aparece até um pinto no meio da transmissão. Aparece até um arrolo no negócio. Rapaz, velho, eu não vi não, pô. Entrou um cara na sala, a foto do perfil dele era uma caceta, eu não tive essa porra, não. Ah, eu tô vendo aqui agora, tá aqui ainda. Eu já fechei. Tá, aqui, deixa eu fechar aqui também, eu tô vendo aqui, de um pinto aqui, cupeludo. Caralho, é um senhor sapato, né? Aquilo ali deve pesar uns oito quilos, ó, de pinto. É que nem aquele cara é um cachorro, né? Nunca peço o tamanho de um cachorro, pô. O cara botar ele na comparação com o Budok e o francês, o bicho é maior, mas pesado. É feio mesmo, velho. Rapaz. De perdão pros frades, velho, foda-se. Que viagem, que viagem do caralho esses caras, velho. Você apaga essa live aí, viu? Eu vou apagar, pô, esses caras são muito doidos, velho. Eita porra, velho. Depois eu tenho que aprender como é que mexe nessas porra pra evitar que esses caras entram. Embriga de marido e mulher. O que faz? Como tá só com convite. O quebra-pau aqui na vizinha tá muito alto e estão até armados, segundo os gritos. Até a galera entra na... Chama o bolinho, isso aí. Parabéns pra ela, Rodrigo. A galera entra na internet pra bagunçar mesmo, porra. Esse cara vai se gestar com uma porra dessa? Eu não vou, então tá aí. Pinto é foda, velho. Eu vou mentir essa com porra. Não, e sabe... E o cara teve o trabalho de botar uma foto com pinto, digitar todo aquilo ali, ó, um por um, ali em cima, ali, o URL ali de cima, ali, né? O URL, exatamente. E bota... Cara, tem uns caras que te odeiam, você depois fala de mim, tá vendo? Não, cara, mas o pior que é o que é pra aparecer, porra. Não é pra aparecer, o cara quer mostrar um pinto pra você, meu irmão. Ele quer te fuder. Se ele quisesse mostrar... Se ele quisesse te ajudar, ele mostrava uma buceta, uma bunda. Aquilo não era um pinto, não, Zanf. Aquilo era mais do que aquilo. Aquilo ali, se tomasse... Se não tomar cuidado, meu amigo, mistura num vinagrete, não tem daqui uma mandioca que tá ali. Se não tomar cuidado, a casa cai, meu amigo. É vabei, tapa na cara, dedo no cu e sentimento errado. Se fosse, pois é, eu não sou estímulo profissional, depois eu aprendo a mexer nesse negócio. Sem esse negócio de clipe, velho, que eu já vou deletar. Porque se vocês fizerem clipe, eu vou deletar, vocês vão perder o clipe de qualquer jeito. Então, não vai perder, não vai adiantar, tá ligado? Se ligasse... Se ligou, essa live de hoje nunca existiu e não vai nem ter clipe. Olha que loucura. É verdade. Beleza, manhã a gente vai perder tudo aí. Chega o jogo.